Gente, hoje a gente vai fazer um trava-língua. Eu sou o Pietro, pra quem não sabe. Então, vamos lá? Vamos. O trava-línguas de hoje é? Bagre, branco, branco, bagre. Bagre, branco, branco, bagre. Bagre, branco, branco, bagre. Bagre, branco, branco, bagre. Hum, gostei dessa. Agora vamos ver aquela outra, assim. Casa suja, chão sujo. 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 Vai, deixa eu falar. Casa suja, chão sujo. Tá valendo, vai. Vamos ver quem vai conseguir falar rapidinho, né? Beijo. Se acertar, tá valendo. Beijo. Beijo.